Se é pegada de roqueiro, João Domingo está na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no rio Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desisto, faz isso, aqueiro feliz é verdade Vem matar logo, te vejo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, o corpo, quero sempre ser o corpo do meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, o corpo, quero sempre ser o corpo do meu Se é pegada de roqueiro, João Domingo está na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no rio Você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desisto, aqueiro feliz é verdade Vem matar logo, te vejo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, o corpo, quero sempre ser o corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, o corpo, quero sempre ser o corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, o corpo, quero sempre ser o corpo no meu Lá, 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 lá Você é a pegada de vaqueiro, João Gomes está na voz A outra andar, essa aqui metade é nossa, meu irmão Vai achando que não vai doer, que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Põe o chapapão Sapanda é nosso teclado, papai Segura a pressão dos paredões aí Isso é macio, você já sou Eu disse, vai, vai achando que não vai doer E o exemplo de esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu já sei que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 E Cezé Felipe e Marcio Sensação É mais uma pra cabeça Fazendo dom 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 Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor E acha que eu vou dizer não? Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Mais uma do DJ já sabe Então vai, vem quebrar a minha cama Oh, você O meu coração querer Já me rodei com outras Mas não consigo esquecer Seu abraço é você que tem Seu beijo é só você que tem Faça bebê, faça neném Se não for você, não vai ser bem Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Faça bebê, faça neném Faça bebê, faça neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Faça bebê, faça neném Se não for você, não vai ser ninguém Diferente de tudo, diferente de todos Quem que é eles e quem que é lugar Respeita, semana Só você, meu coração querer Só você, meu coração querer De me envolver com outras Mas não consegui te esquecer A quem abraço é só você que tem A quem me abraço é só você que tem Faça bebê, faça bebê, faça neném Se não for você, não vai ser bem Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Faça bebê, faça neném Faça bebê, faça neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Faça bebê, faça neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Faça bebê, faça neném Faça bebê, faça neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Faça bebê, faça neném Faça bebê, faça neném Fai mais uma pro Brasil Não posso sair aqui no dia É de jeito lugar, o que que é isso? Graça aqui é isso Miseira, paixona, jogou Carro Tic-Toc Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração, cachorro Solta aquele voo Lá de coração Lá de coração Logo hoje que eu tava bem Tenho uma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Deu tudo errado Lá de coração, cachorro Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração, cachorro Solta aquele voo Lá de coração, cachorro Lá de coração, cachorro Prota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com o óleo Com o óleo Bandido Dizendo Não para, não para Tô gemendo Com o óleo E amanhoso Pedindo pra mim Dá tapada Tua cara É o Rick Sari Stop Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar Tua boca Chamada E safada Estrelado Nós dois voados É do chão De cabelo A tapa Na raba Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar Tua boca Chamada E safada Estrelado Nós dois voados É do chão De cabelo É da Toda raba Tua cabelo Gostoso Com o óleo Bandido Dizendo Não para, não para Tua gelendo Com o óleo Banhoso Pedindo pra mim Dá tapada Tua cara Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar Tua boca Chamada E safada Nos dois voados Nós dois voados Já puxando em cabelo A tapa Na raba Tua saudade De te deixar louca De beijar Sua boca Chamada E safada Nos dois voados Já puxando em cabelo A tapa De beijar Não para, não para, não para Não para, não para Para mais Enfim Para Rafaela de Lima A DJ que sobe, se pega! Quando eu passo de high lux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro da roça Gosta de cavalo só da minha high lux As novinhas quando chegam eu digo assim, ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu li meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão E ela dá na minha high lux Só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina Na mesma gasolina Na mesma gasolina Música Claro que quem tá é ele né mano Lezinho no beat É mais uma do homem É J-C-T-O-V-I-T Arrume sua pala Que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer lá Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje você não é mais da farinha Você vai ser a mulher da alegria A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje você não é mais da farinha Você vai ser a mulher da alegria Claro que quem tá é ele né mano Lezinho no beat É mais uma do homem É J-C-T-O-V-I-T Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer lá Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje você não é mais da farinha Você vai ser a mulher da alegria A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje você não é mais da farinha Você vai ser a mulher da alegria É o Rick Sallis Pogatão Caralho É o Pogatão, caralho, olha o Pogatão na CETEX É Camilo, Camilo, Camilo de Diego É o Rick Salles Eu pego foguatão Caralho! Olha o bogatão na cedex Caralho! Calalho! Esa TV Camilo Menilo Menilo Tiro Jake Salles, o bravo Jake Salles, o bravo E a pastão é um sonho Poderá ganhar Luta com teus lábios Tira o mundo Se parece todo sobrenatural Se exige Eu vou me entregar Uma dor que jamais vai esquecer Se exige Meu coração vai ser, só ser Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Luta com teus lábios Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Luta com teus lábios Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Luta com teus lábios Luta com teus lábios Luta com teus lábios Jake Salles, o bravo Jake Salles, o bravo Me vai impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta a risa que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta a risa que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta a risa que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta a risa que eu retiro a queixa Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo DJ Lucas Beat Oh Rita, volta a desgramada Volta a risa que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta a risa que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta a risa que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta a risa que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a risa que eu perdoa a facada Oh Rita, volta a risa que eu perdoa a facada Coração, receita De oito em oito horas com uma dose de antiamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração e meu doutor T.S. hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta T.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta É o brudinho QGES Tem um bocadinho T.S. hoje eu ganhei alta T.S. hoje eu ganhei alta Aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Desfez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receita De oito em oito horas com uma dose de antiamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração e meu doutor Coração, receita De oito em oito horas com uma dose de antiamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração e meu doutor Coração, receita De oito em oito horas com uma dose de antiamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração e meu doutor Coração, receita De oito em oito horas com uma dose de antiamor Já tomei, funcionou De mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a roupa do cabelo pra murchar Eu vou me misturar Teus olhos passeando no teu corpo do mundo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a roupa do cabelo pra murchar Eu vou me misturar Dois olhos passeando no teu corpo do mundo Coração nem precisa saber E hoje eu tô com você Coração nem precisa saber E hoje eu tô com você Hoje o desejo é quem vai levar a roupa do cabelo pra murchar Hoje mais uma mentira Que sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Eu preciso estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a roupa do cabelo pra murchar Eu vou me misturar Teus olhos passeando no teu corpo do mundo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a roupa do cabelo pra murchar Eu vou me misturar Teus olhos passeando no teu corpo do mundo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você